Desde dezembro, estes motoqueiros ajudam a salvar vidas em Bauru. Eles são do serviço de motolância do SAMU, que em média chega de 5 a 7 minutos antes das viaturas para prestar os primeiros atendimentos. Parece pouco, mas pode fazer diferença numa ocorrência grave. A gente já estabilizar a vítima, já começar o atendimento, para a hora que chegar o suporte avançado, já está andando a ocorrência. A ocorrência já está dada início, já previne a sequela do paciente também. Uma parada cardíaca, você chegar mais rápido, define se o paciente vai ter sequela ou não. Com o crescimento da cidade e da frota de veículos, foi preciso buscar uma forma mais rápida de resposta para casos urgentes. O que a gente teve em 2011, no final de 2010, 2011, foi muita reclamação do pessoal, porque demorava para a gente chegar nos locais, principalmente no horário de trânsito, a gente não consegue passar. Mesmo que o motorista tente dar espaço, não tem espaço para passar na Duke. Então a gente tinha, assim, uma demora para chegar. As motos levam medicamentos, canos para entubação e até um desfibrilador, se for necessário ressuscitar a vítima. Os pilotos são técnicos de enfermagem, treinados e preparados para o serviço de urgência. São cinco homens que se revezam em escala para dirigir as duas motos. Montar a equipe foi um trabalho que levou quase dois anos. A gente precisava ter técnico de enfermagem ou enfermeiro, condutor de motolância com experiência de pelo menos dois anos, experiência de pelo menos dois anos na área de urgência. A moto é alta, precisa ser autocondutor para não ter queda. O treinamento é feito em ideia tuba na Honda. Tem que ter o curso, tem que ter a vaga. Então nós mandamos, na primeira vez, quatro, os quatro foram aprovados. Depois nós mandamos mais dois, um foi reprovado e assim foi. Então foi um processo demorado, mas demorado e cuidadoso. Os pilotos fazem um atendimento básico enquanto a UTI móvel está a caminho. É esse carro que tem as ferramentas para dar suporte para a vítima. Respiradores, cilindros de oxigênio, macas e medicamentos. Se for necessário, o paciente pode ser entubado para chegar com vida ao pronto-socorro. No caso da UTI móvel, ela pode fazer até pequenas cirurgias de emergência. O tempo investido para preparar os motoqueiros garantiu mais qualidade no serviço. Nos dois primeiros meses deste ano, foram 44 atendimentos. Nós sentimos uma diferença enorme que quando a pessoa está com alguém grave, ele quer um da saúde. Não interessa se é viatura que chegou ou se é moto. Então já dá uma tranquilidade para a população, tranquilidade para a gente, que não fica aquela ansiedade, tranquilidade para o condutor da USA, porque ele sabe que tem alguém lá, já tentando salvar a vida. Em dias agitados, eles chegam a atender quatro, até cinco ocorrências. O começo da manhã e o final da tarde concentram a maior parte dos casos. Mas se o tempo estiver chuvoso, as motos não saem da garagem. Em dias de chuva, as motos são paradas, pelo risco da equipe mesmo. O chão molhado, o risco aumenta, então as motos param no dia de chuva. E durante a noite o trânsito diminui, a escureza, a visibilidade diminui, então as motos também são paradas. Os chamados são recebidos na Central de Regulação Médica de Urgência. O atendente conversa com o solicitante e faz perguntas para traçar um panorama da situação. Um médico plantonista avalia o caso e o classifica. Se for verde, é uma situação leve e a pessoa não corre perigo. Uma ambulância convencional é enviada. Mas se a ocorrência for amarela ou vermelha, a situação é mais delicada e a vítima corre risco de morte. É aí que as UTIs móveis e as motos são acionadas. Em menos de um minuto, eles partem para atender a vítima. A agilidade e habilidade desses pilotos podem salvar vidas. E aí